Oi e aí, tudo bem? Hoje eu trouxe uma seleção de ideias com paletes para fazer um cantinho bem aconchegante no seu quintal. Os paletes são um material muito versátil e tem uma cor naturalmente muito bonita mas se você quiser pode optar por invernizá-los ou pintá-los da cor que você preferir. Para dar um bom acabamento, lixe bem os cantos para que fiquem arredondados e evitar acidentes. Não se preocupe se pode aguentar o peso pois esse material é bem resistente. Esta é uma ótima opção se você deseja fazer um lugar de lazer com móveis pois o valor é muito em conta se comparado com móveis comprados em lojas. Se você deseja um móvel mais macio e confortável você pode estofá-lo. Muitas pessoas utilizam colchões para estofá-lo e o resultado fica excelente mas se você optar, pode utilizar somente a almofada. Além dos sofás, você pode construir um espaço para colocar mesas, cadeiras e bancos. Não se prenda somente a suas ideias Utilize-as como base e construa seus próprios modelos bem diferenciados Se optar por deixar o móvel na varanda você também pode pôr rodinhas embaixo dos móveis presos diretamente nos pallets assim vai facilitar no processo de limpeza Se você gostou dessas sugestões não esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal caso você ainda não for inscrito assim você não vai perder nenhuma notificação quando chegar vídeos novos Bom, eu já vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus até o próximo vídeo e tchau!